Eu vou pegar você! Eu vou pegar você! Cadê a flor? Cadê a mamãe? Achou a mamãe! A mamãe vai desenhar agora. O que a mamãe vai escrever? Que letra é essa? A. Não. Essa letra é A? M. E essa? A. E essa? I. Não. Essa é? R. 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 E essa? Que letra é essa, Tatoca? Eu pego o pé. Cadê a Maria Alice? Achou! Não vou irritar, não, senão fica saca. Cadê a Maria Alice? Achou! Cadê a Maria Alice? Cadê? Achou! Não vou te dar dessa água não, se você quiser, essa aqui eu te dou, que ia dar fruta. Roda, 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 caranguejo, peixe. Dois, três de novo, hein? Um, dois, três. Você vai ter que ficar em pé. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe. Pau. Isso é bom. Tá muito louca. Tá muito louca. Mamãe, tô te calando. Se você é pequenino. Cavalinho, poca. Tô. Tô, 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 tô. Cavalinho, poca. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Ah, 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 ah. Cadê, Tô, Tô, Tô? Cadê a Tietê? Cadê a Tietê? Cadê a Tietê? Cadê a Tietê? Pense pra florzinha Ela tá muito lindinha E também muito fofinha Parabéns Para a florzinha Viva É big É big, é big, é big É hora, é hora É hora, é hora, é hora Marias Marias, Marias 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 Eita Quantos anos a florzinha foi você e Maria? E a Maria? Maria tem quantos anos? Seis Você tem quantos anos? Oito Oito Nove Dez Onze Doze Trece Trece Vamos Bora Let's go, baby Maria Alice Maria Alice Amor Dá um beijo Dá um beijo Fala bem essa mamãe Deus te abençoe Te amo Um, dois, três e Bom dia Nossa Bom dia Peixo Bom dia Peixo Fala beijo Galera Tchau Tchau Vamos cantar Brilha 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 Essa fraude Essa fraude Tá meio errada Não tá Meu Deus Deixa no nariz A mamãe Dá uma Ela tem que colocar em você Vem cá Vem cá Pra mamãe Colocar em você Vem cá Ai, eu vou colocar o nariz azul na Maria Vou fazer o nariz azul na Maria 1, 2, 3 Meu Deus, ela vira um monitorrinco 1, 2, 3 Não tira não, tira não Meu Deus É um monitorrinco Meu Deus, é um monitorrinco A mamãe vai fazendo ela agora Meu Deus